Ando à procura de um alguém que me queira Esse meu canto vão ouvir lá na Argentina Se uma correntina quiser vir eu vou buscar Trago você pra morar com o veinho Que sabe fazer carinho e tem muito amor pra dar Aí judia que o veinho acha bom Judia que o veinho não se entrega, não Aí judia que o veinho acha bom Judia que o veinho não se entrega, não Pode ser loira, morena, mas que aguente Todo amor desse carente, muito apaixonadão Pode ter quinze, dezoito ou ter quarenta Precisa alguém que me esquente nas noites de solidão Pode ser gorda, magra, feia ou bonita Dessa vez se palpita que o casamento vai dar Quero trocar a minha vida de solteiro Por uma de bom caseiro e não quero mais namorar Aí judia que o veinho acha bom Judia que o veinho não se entrega, não Aí judia que o veinho acha bom Judia que o veinho não se entrega, não Olha aí, o veinho tá chegando o copinho Mas o que que é isso, que mulherão Até que enfim choveu na minha horta Vem cá brincar comigo, vamos gostosinho Ô Júlio, o veinho tá que é um galo ré Mas vai com cuidado que eu tô meio fraco A idade pegando Que remada, vou cuidar de ti com o jeitinho Ah meu Deus do céu, faz tanto tempo que eu não ataco nada Mas, mas que eu vou, eu vou Porque eu não sei se eu volto, né Caco de mujerão Gostosuda Obrigada, obrigada Cuiudona Fofona Obrigada, obrigada Obrigada, obrigada